A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 13, da nossa revista Juniores da CPAD. Então, nós chegamos ao final do nosso trimestre, que nós vimos as vitórias do povo de Deus. Então, o título da nossa lição de hoje é Nossa Guerra é Espiritual. O nosso textuário diz assim, Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 11. Vamos falar uma vez junto com a tia? Então, vamos lá. A leitura bíblica de hoje está também no livro de Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Então, lá a gente encontra a passagem bíblica que a gente vai estudar hoje. Então, diariamente nós somos bombardeados pelos dardos do inimigo. Por quê? Ele quer nos fazer desistir da nossa fé em Jesus Cristo. São situações adversas, né? Que os cristãos do mundo inteiro se deparam, não só nós. Só que não tem como fugir dessa batalha. É um fato que a gente deve aceitar e enfrentar com coragem. Entretanto, nós não temos o que temer. Porque o nosso general, diferentemente dos demais, ele vai à nossa frente nas batalhas, para nos garantir a vitória. Só que isso não isenta a gente de buscar o revestimento da armadura de Deus, para que estejamos preparados para a batalha. Então, Deus fez uma promessa para a gente. Ele diz que se nós colocarmos a sua armadura, a proteção especial que ele nos deu, iremos resistir ao dia mau. Então, quando o diabo nos atacar com tentações, nós não iremos ceder e pecar. Por quê? Seremos capazes de ficar firmes e não cair diante do inimigo. Mas como é essa armadura de Deus, né? Porque o que a gente sabe, o que é uma armadura, né? Uma armadura é uma roupa especial que os soldados vestem para ir para a batalha, para proteger eles, né? Então, a armadura de Deus, ela é espiritual. A gente não pode ver ela. Mas, a gente pode colocar em prática essa armadura na nossa vida diária com Deus, né? O apóstolo Paulo ensinou isso para a gente. Ele comparou a armadura de Deus com a armadura de um soldado romano, explicando como usar cada peça. Então, vamos ver? Então, nós começamos com o cinto da verdade, né? E como que a gente vai usar essa verdade, esse cinto? Então, lá na nossa história bíblica, no Efésios 6, no versículo 14, diz assim, Estáis, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade. Então, singir quer dizer rodear, cercar, envolver em torno. Então, isso quer dizer que devemos estar rodeados pela verdade, envolvidos na verdade, cercados pela verdade. E a verdade é Jesus, né? E só através dele nós vamos a Deus. Então, a mentira não pode fazer parte da nossa vida. Pois, se permitirmos que brincadeirinhas, mentirinhas, mesmo aquelas que parecem tão pequenas e insignificantes, tipo aquelas brincadeirinhas que a gente faz, ah, primeiro de abril, ou, né, aquelas que a gente tem com o fundo de falar, ah, só uma mentirinha branca, ou então, diz que eu não estou, e coisas desse tipo, a gente se torna tão mentiroso quanto o próprio diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E se a gente faz o que ele faz, né, como que a gente vai lutar contra ele? Ou então, por que que a gente vai lutar contra ele, né? Então, nós, cristãos, nós temos que fazer como diz lá no livro de João, no capítulo 8 e no versículo 32, que diz pra gente, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente tem que se singir com o cinto da verdade, né, nos rodear com a verdade que é Jesus, para que o pai da mentira que é o diabo não tenha chance de chegar a nós. Aí, nós temos também a couraça da justiça, né, que é uma outra arma que o Senhor preparou para nós. Você sabe o que é uma couraça? O dicionário diz que é uma armadura para revestir o peito, um revestimento forte que serve como proteção, uma blindagem. Lembra da tartaruga, né, que é aquela carapaça que ela tem em cima? Aquilo é a couraça dela. Então, quando ela se vê em perigo, ela recolhe a cabeça e as perninhas para dentro da armadura. E assim ela fica segura. Ou a gente pode até assemelhar a couraça ao que muitas pessoas estão mandando fazer nos seus carros, né, blindar. Que é uma proteção especial nos vidros em todo o carro, né, que torna ele resistente a balas ou outros ataques que podem ocorrer. Entendeu o que é uma couraça? Sim? Então, vamos ver o que é justiça. A justiça é algo que está em conformidade com o direito, né, que é a virtude de dar a cada um aquilo que pertence a ele, né, que lhe é de direito, agir dentro da lei, né, de forma correta. Então, o que será que seria estar vestido com a couraça da justiça? Então, se a gente pensar que justiça é tudo o que é correto, justo e certo, e couraça é um revestimento que serve para a nossa proteção, o Senhor nos ensina que, se agirmos em tudo de maneira correta, de forma justa, sem agredir ou prejudicar ninguém, obedecendo os mandamentos do Senhor, nós estaremos protegidos do inimigo, pois ele não terá argumentos contra nós. Isto é, ele não terá nada que possa nos acusar. Entendeu? Então, andar em justiça diante de Deus é não viver em idolatria, porque a gente tem que se lembrar sempre que, em primeiro lugar nas nossas vidas, deve ser sempre do Senhor. Saber respeitar o direito dos outros, sem fazer distinção de pessoas, né, dar a cada um o que ele é de direito, se comprou tem que pagar, se emprestou tem que devolver, se errar tem que pedir perdão, respeitar as autoridades. Então, é obedecer aos princípios da palavra de Deus. Aí nós temos também a preparação do Evangelho da Paz, né, que aí lá no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 15, ele fala calçados os pés nas sandálias do Evangelho da Paz, né. Então, todo guerreiro, ao entrar numa guerra, ele deve estar sempre preparado para enfrentar e resistir aos ataques do inimigo, e também contra-atacar, né. Um soldado despreparado, sem armas e sem uma estratégia de guerra, é um sério candidato à morte, não é mesmo? Então, nós vivemos uma luta constante contra um inimigo que não nos dá descanso. Em todo o tempo, ele está preparando armadilhas, laços, para nos apanhar de surpresa. Mas o nosso general, o senhor dos exércitos, ele deu um manual de estratégias para a gente, que se chama Bíblia, né, onde vamos aprender a usar a armadura que ele nos deu, conhecendo cada parte dela e a forma correta de lutar. Aí nós temos o escudo da fé, que lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala para a gente, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né. Lá em Efésios 6,16, fala isso para a gente. Então, o nosso escudo não é um escudo qualquer, feito de aço, ferro, ou qualquer um outro elemento físico. A matéria-prima do nosso escudo, ela chama-se fé. Então, eu garanto que você já viu muitos tipos de escudos nos desenhos, filmes, revistas, em quadrinhos, não é verdade? Mas nenhum deles é feito de fé. E o que seria a fé, então? Então, é a convicção, crer na existência de um fato. A Bíblia nos dá um conceito também sobre fé, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, vamos compreender qual é a base do nosso escudo. É crer, é ter certeza e convicção firme em Deus e nas suas promessas. Mesmo que os nossos olhos físicos ainda não estejam vendo, né. Mas como vamos utilizar na prática uma arma que nós não vemos, né. Então, como nós vamos nos defender do inimigo se a nossa defesa é invisível? Um dia, os discípulos de Jesus lhe pediram, aumenta a nossa fé e realmente é difícil lutar com algo que nós não podemos ver ou tocar. Mas esse é o nosso desafio, crer mesmo sem ver. Então, a gente tem que se lembrar sempre que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, as forças espirituais do mal. E elas atuam nas regiões celestes. Então, nossas armas também devem ser espirituais. Que esse é o segredo, né. Se nós tivermos fé, cremos que Deus existe, que a sua palavra é verdadeira e se cumpre em nossas vidas, ele nos presenteará com seu amor, com a sua misericórdia, com seu cuidado, né. Com a sua segurança. E tomará as nossas causas, guerreará por nós. E em tudo seremos muito mais que vencedores. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Aí nós temos também o capacete da salvação, né. Tomai também o capacete da salvação. Então, pra que serve este capacete? Ele tem uma função específica, né, de proteger a cabeça. É um equipamento de segurança. Obrigatório pra quem anda de motocicleta, de bicicleta, né. Brinca de skate, de patins. Pratica algum esporte de risco, trabalha em construções. Por quê? Ele protege a nossa cabeça de traumatismos, né. Então, na nossa guerra espiritual, nós também precisamos de um capacete que guarde a nossa mente. Pois este é o nosso maior campo de batalha. Satanás sabe disso. Então, ele investe constantemente criando formas atraentes e criativas pra encher a nossa cabeça de ideias, de pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Procurando tirar a gente dos princípios que Deus deixou pra gente lá na Bíblia pra gente seguir. Então, você viu que toda a armadura de Deus, ela tem como base a verdade que está em Jesus e nos ensinamentos da palavra de Deus. A justiça, que ela consiste em vivermos de forma íntegra, né, conforme os princípios bíblicos. A fé, pois se não crermos naquilo que estamos fazendo, de nada nos adianta a fé. E a fé é a única forma que nos aproxima de Deus, a única forma de nos fazer agradar a Deus. Pois eu não posso me achegar a alguém que eu nem sequer acredito, né, que existe. E no Evangelho da Paz, os ensinamentos de Jesus, pra que a gente possa viver o seu reino aqui na Terra. E levarmos este reino a todo lugar, aonde a gente for. Que é libertando as vidas do inferno, né. Nenhuma das nossas armas é física. Todas são espirituais. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, né. Mas é contra o nosso inimigo, Satanás. Então, o capacete da salvação, ele foi nos dado por Deus, pra guardar a nossa mente de todo e qualquer ensino contrário à palavra de Deus. Então, é isso mesmo. Guardar a nossa mente, cobrir com a verdade, a justiça, a fé. Pra que os ensinamentos que Lúcifer joga todos os dias na nossa mente, não possam penetrar na nossa cabeça e nem nos enganar. E também nós temos a espada do Espírito, né. Espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a arma mais poderosa do universo. A espada do Espírito. Então, é isso mesmo. Primeiro lugar, nós precisamos conhecê-la. Então, o soldado, antes dele aprender a lutar, ele deve primeiro conhecer a arma que ele vai usar. Há muitas pessoas andando com a Bíblia embaixo do braço, dentro do carro, guardando na estante, carregando na bolsa, né, ou deixando até aberta em cima da mesa. Geralmente, ainda no Salmo 91. Como se fosse um amuleto de sorte, né. Mas nem sequer abre a Bíblia pra ler de vez em quando, pra conhecer a palavra, né. Então, pra gente conhecer essa palavra, é preciso ler, estudar, meditar diariamente, né. Igual o homem que anda só com ela embaixo do braço, ali dentro do carro e não lê, ele não conhece a palavra. Então, o Salmo 1 diz pra gente assim, que o homem que medita nessa palavra dia e noite, ele é bem-aventurado. Então, depois é preciso aprender a usar, né. Então, lembra quando Jesus estava lá no deserto, ele foi tentado por Satanás? Então, ele ficou num jejum de 40 dias. E quando Satanás aparece para tentá-lo, as três vezes, ele usou contra Jesus as suas armas. E Jesus o venceu as três vezes com o poder da palavra. Então, está escrito. O que Deus escreve, ninguém pode mudar. E o inimigo sabe disso. Então, ele sabe que quando a espada do Espírito é liberada pela nossa boca, ele não tem mais chance de nos vencer. Então, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, né. Usar toda a armadura que Deus concedeu a gente e jamais tirar. Estar sempre em vigilância e bem próximo de Deus. E, finalmente, nunca se esquecer de orar pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, vamos nos lembrar sempre de vestir a armadura de Deus, de estar sempre com a armadura de Deus colocada, né. Estar sempre lendo a Bíblia, orando, meditando, sempre em comunhão com Deus. Que aí, os dardos inflamados do inimigo não terão chance contra nossas vidas. Vamos orar para encerrar nossa aula? Vamos lá? Fecha os olhinhos junto com a Ti e vamos orar. Papai do Céu, obrigada, Senhor, por mais uma aula que estamos aqui para aprender mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Venha revestir a cada criança, Senhor, com a Tua armadura para que possa lutar contra as hostes e potestades do mal, Senhor. Dando sabedoria, revestindo, cobrindo com o Teu manto de glória, de poder, Senhor. Seja com cada um, Senhor, cada família, derramando as Tuas misericórdias, as Tuas bênçãos, a Tua cura, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um que está orando comigo neste momento, Senhor. Seja com todos nós, nos dando uma semana abençoada. É o que eu te peço, Jesus. Amém. Um beijo da Tia Dê, fiquem com Deus e até a próxima aula.